Pessoal, tudo bom? Salve! Aqui quem tá falando é o Bujas. Eu não sou ninguém, só sou um cara aí, aleatório, ensinando um negocinho pra vocês aqui. Você que tá começando no Final Fantasy XII, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugarzinho de farm, de license points que eu gosto muito, de LP e de dinheirinho, tá? Você vai programar o seu bonequinho pra roubar, entendeu? Igual o Carioca faz, você bota aqui bem bonitinho pra roubar, e aí você vai roubar bone fragment desses maluquinhos que tem aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse cara aqui, ó? Então, quando os seus amigos não matarem, você vai conseguir roubar bone fragment deles. Você rouba bone fragment, que é aquilo ali, ó, que acabou de ganhar, tá vendo? Você vai pegar e vai roubar. Rouba, rouba, rouba mesmo. Ativa o Carioca que tem em você e roube, roube bastante. Tá vendo que os inimigos aqui acabou, né? Porque eu já matei pra caramba. Aí o que você vai fazer? Você viaja duas telas, eu vou lá pra cima, que aqui tem mais zumbizinho, ó. Esse zumbizinho aqui, cara, que são os famosos Skull Defender, eles conforme você faz o chain, mais chain ali com eles, ó, matando eles, pode vir itens melhores, entendeu? Itens com um valor um pouco maior, tá vendo? Esses itenzinhos aqui, eles podem valer mais também. Nada que o bone fragment também não valha. Eu já tô aqui fazendo bastante vez aqui, ó. Eu devo ter pego uns 60 bone fragment, eu acho, né? Não tenho certeza, eu acho. Vou ver aqui já já com vocês. Então eu resolvi gravar isso aqui pra vocês, pra vocês dão uma olhada, pra vocês falarem, pensar, né? Pô, é um bom farm, é um bom farm. E você consegue fazer isso aqui, assim que chega, assim que chegar em Luxo Mines, você já consegue fazer esse esquema aqui de ficar farmando, cara. É muito bom, muito bom esse esquema. Ó, vai catando, vai catando, vai fazendo chain. Quando você precisar fazer chain em outras áreas, se quiser matar só as caveirinhas, você manda um fling, você manda um fuga, né? E você não mata mais ninguém. Volta duas telas, vem de novo e espera eles renascer, sem matar ninguém. Que daí você vai aumentando o seu número de chain aí, ó, até, sei lá, quantos que pode chegar, porque eu nunca testei. Mas é isso, pessoal. Rouba e mata. Rouba e mata. Não é bom ensinar isso, mas é isso que tem que fazer aqui no jogo, viu, gente? Aqui no jogo, viu? No jogo. Se você for kid e estiver vendo esse vídeo, não faça isso na sua vida, tá? Nem roubar, nem matar. Senão a mamãe vai ficar muito triste e vai chorar na porta da cadeia. Beleza? Não faça isso. Agora eu vou voltar lá, ó, vou voltar lá que já tá bom, né? Vou voltar, vou ver quanto... Eu tô aqui há uns 40 minutos, tá, gente? Ou menos. Não, menos, menos. Eu tô menos. Vou voltar lá e vou vender pra vocês verem quanto de grana que eu vou ter. Ó, licencinha ali, ó. Ó quanto pontinho de licença ali. Eu vim pra cá com menos de 10 em cada um. Já tá em 180. Ou seja, menos de meia horinha. Tá gostoso, tá gostoso. Entendeu? Então já sabe, né? Não façam na vida real, façam no joguinho. Se por acaso acontecer alguma coisa de ruim, mamãe vai chorar no cemitério, né? Então não façam isso. Até que eu tô no lugar errado, porque eu não sei pra onde eu tô indo. Quero voltar lá pra vender, pra mostrar pra vocês quanto de dinheiro que vai ter. Desculpa se eu tô falando rápido, porque eu não sou bom em falar, né? Eu já tô jogando e respirando. Falar já me dá um pouco de complicação mental. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vamos ver se eles vão voltar. Era pra voltar, né? Geralmente eles voltam. Mas aí você volta duas telas aqui, ó. Só pra ensinar direitinho, ó. Você vai voltar uma, ó. E vai voltar duas. Ó, volta uma, volta duas. Deixa eu voltar outra tela aqui. É pra poder os bichinhos lá renascer, hein? Ó, só vou vir aqui e vou voltar. Vou matar lá pra mostrar que eles renasceram. Ó. Se eu não me engano, vai renascer. E aí você fica fazendo isso. Fica repetindo isso. De quebra, você ainda vai pegar a conquista do chance. Se eu não me engano, você precisa fazer 50 chance pra pegar um troféu. Beleza? Um troféu de 50 chance, se eu não me engano. É aqui, ó. Vamos ver se as caveirinhas voltou? Voltou. Olha aí, que coisa boa. Vai fazendo isso, ó. Mata a caveirinha, ó. Rouba delas. Ó. Rouba. E mata. Rouba e mata. É isso. Só matar aqui rapidinho? Só pra, né? Eu precisava estar aqui? Não. Mas como eu tô querendo pegar as licenças lá e ganhar um dinheirinho, eu venho pra cá. Porque pra mim é um lugarzinho mais facinho de upar. Pronto. Vou voltar, vou voltar, hein? Ó. Vamos voltar lá agora. Vamos vender? Vamos vender. Vamos dar aquela vendida. Lembrando que eu tô gravando isso aqui ao vivo, tá, pessoal? Tô gravando isso aqui ao vivo na live. Me procure na Twitch. O nome do canal é Buja Verso. Pode me procurar lá se você gostou. A galera tá falando aqui no chat que eu tô me coçando pra responder. Mas eu só vou responder depois porque eu tenho que fazer um vídeo dinâmico pra vocês. Eu quero vender aqui pra mostrar. Era isso. Deixa eu voltar. Volta logo. Desgraça. Corre. Não tá correndo. Eu tô jogando o jogo A2X, tá, pessoal? É nativo aqui do Remaster, tá? Dá pra vocês terem ciência. Senão o jogo ficaria assim nessa velocidade. Aqui tá A2X. Pô, louco. Tô me coçando. E a galera manda mensagem. Eu fico me coçando pra ler. Eu tô evitando o olhar. Evitando o olhar. Ai, meu Deus. Não façam isso comigo. Estou nervoso. Tô voltando, hein? Ó. Nem sei quantos minutos vai dar esse videozinho aqui. Tô louco. Pior que eu não gravei, mano. Tô falando à toa. Vou ter que procurar na live depois. Ô, meu Deus. Eu sou um animal. É. Eu não sou youtuber, tá, gente? Eu sou streamer falador de bosta, tá? Eu não sou youtuber, não. Desculpa. Não sou youtuber, não. Deixa eu dar aquela salvadinha. Ó. Salve sempre seu jogo, tá? Salve sempre seu... Eu não gravei. Vou ter que procurar depois essa porra. Ai, que delícia. Ó, vamos ver quanto de grana eu consegui só com os Bonnie Fragment, tá? Ó, só com os Bonnie Fragment. Cadê? Bonnie Fragment. Ó, eu estou com 17.509 de grana. Vamos ver quantos eu consegui aqui. Só nesses minutinhos. Porra, quase 20 mil, ó. Consegui 19.107 só com isso. E o Dark Stone também, que as caveirinhas me deram, ó. 20k. 20k, mano. 20k. Que delicinha. E ao mesmo tempo, ó. Mais de 100 pontos. Mais de 150 pontos de licença. Beleza? É isso, pessoal. Valeu. Vocês são fodas. Maravilhosos. E até a próxima. Fui. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, manda pra casa da Mironga.